Oi, gente. Olá. Bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tive um probleminha com a internet, por esse motivo a gente não teve aula pelo Meet, então eu estou gravando para enviar para vocês, tá certo? Então, quem está assistindo agora vai saber que eu não consegui colocar a aula ao vivo, tá certo? Então, nós vamos começar com a nossa aula agora. Uma aula vai ser um pouco rápida, né? Vai ser diferente das aulas de 45 minutos. Nós vamos fazer uma aula mais rápida hoje, tá certo? Vou tentar, né? Pelo menos. Então, é o seguinte, nossa aula hoje, nós vamos falar de um assunto que não está contemplado no livro de vocês. Infelizmente, nesse livro não fala sobre isso, mas para a gente poder chegar na arte grega, é importante a gente saber um pouco sobre a arte egípcia. A gente vai falar sobre a arte egípcia, mas a gente não vai aprofundar nos conhecimentos dessa arte, não. Exatamente por essa questão de não ter amparo para vocês no livro, tá certo? Então, a gente vai falar só uma pincelada mesmo, para que vocês possam entender de onde surgiu a arquitetura grega, a escultura e tudo mais. Tá certo? Então, é isso. Tá certo? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos começar a falar um pouco sobre essa arte milenar, né, que é a arte egípcia. A gente estuda muito a questão do Egito na história, né, na disciplina de história. E eu sempre falo com meus alunos o seguinte, a arte, ela sempre ajuda a contar história. O que seria da história se não fosse a arte? O que seria da história se nós não tivéssemos esses fragmentos artísticos, arqueológicos e de arquitetura para contar como é que os povos de 30 séculos atrás viviam. Então, nós só conseguimos saber a partir dos fragmentos da arte, tá certo? Então, nós vamos lá, vamos ensinar um pouquinho sobre a arte egípcia. A gente vai olhar o seguinte, que entre as civilizações da antiguidade, a que mais durou um tempo maior, a que desenvolveu-se melhor, teve um dos principais desenvolvimentos, foi a arte egípcia. Ela vai se estender durante 30 séculos, como eu falei para vocês, de uma civilização bastante complexa em sua organização social. Ela é riquíssima, riquíssima, muito diversa nas realizações culturais. A gente começa a falar um pouco, como vocês já estudaram a história, se vocês não estudaram, vocês devem estudar. Teve no Egito seis grandes dinastias, que elas vão se sucedendo após a outra, um após a outra. Então, vai ter uma monarquia antiga, ou antigo império, que ele vai datado de 3.100 a 2.100, 2.180. Aí nós temos a quarta dinastia, que é a faraônica, que ela vai iniciar com a unificação do alto e do baixo Egito. E depois nós vamos ter, a partir daí, nós vamos ter um primeiro período, ou do intermediário, que vai ser de 2.180 a 2.130, que nós vamos ter a décima dinastia. Essa dinastia tem uma fase muito forte de guerra civil, as divisões internas dali no Egito, é o início da monarquia média, que nós vamos ter depois, a partir dessa décima dinastia, com essas guerras intensas e tudo mais. Então, nós vamos ter esse início da monarquia média, que vai ser de 2.133 a 1.786. Tudo isso que eu estou falando para vocês é antes de Cristo. Nesse período, nós estamos falando da décima segunda dinastia, certo? Essa última que eu falei. O Egito, após várias invasões, ele passa por algumas divisões que vão ser chamadas de algumas invasões internas, ele vai sofrer algumas invasões internas, que vão ser chamadas de período intermediário, que é de 1.786 a 1.567, que aí nós vamos ter a segunda dinastia. Então, é importante vocês estarem atentos a isso, mas aqui para a aula de arte vocês vão ver pouco, vocês vão estar mais atentos às datas, para a disciplina de história, certo? Então, nós vamos ter todas essas dinastias egípcias, que vai com o fundador Amor, ele consegue libertar e ele vai reunificar o Egito novamente. E aí ele vai ter a monarquia recente, ou o Império Novo. Esse Império Novo vai durar mais ou menos 500 anos, que ele vai surgir lá em 1.567 e vai até o ano de 1.088, antes de Cristo. E esse é o momento de maior esplendor da civilização egípcia, tá certo? Eu estou contando um pouquinho de história, daqui a pouco a gente chega na nossa parte da arte, mas é como eu falo para vocês, sempre tem que ser contextualizado. Iniciar no período que vai acontecer a decadência e ela vai permanecer sem grandes alterações, né? Até que os romanos vão chegar e conquistar os anos 30 antes de Cristo, que é quando os romanos começam a tomar conta de toda a Europa, parte do Mediterrâneo e por aí vai, né? O Império Romano vai tomar conta de tudo ali. Nesse período aqui a gente vai falar um pouco sobre a Grécia. Nesse período que eu falei até agora, né? Antes dos romanos, é que nós vamos falar do povo grego, tá? Depois a gente vai entrar nesse período que é quando vai haver a transição, a transição da arte egípcia, em que o povo grego vai configurar a sua arte a partir do conhecimento da arte egípcia. Tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu até o ano 30 antes de Cristo, certo? E aí a gente vai começar a ver essa questão toda. Depois a gente vai falar um pouco, vocês vão conseguir entender qual é a ligação que tem entre o Egito e o grego, porque os gregos também vão ser tomados pelo Império Romano, tá certo? Por esse motivo que eu quero falar para vocês um pouco do Egito, para vocês entenderem de onde é que vem toda aquela cultura grega, de onde é que tem aquelas estruturas todas, no caso, a cultura grega vem da escultura, as colunas, o coro, as corés, os coros. Então, aí é a partir daí que vocês vão poder entender um pouquinho, tá? Nós vamos falar um pouquinho, a gente já estava falando sobre a cultura africana. E aí eu falo para vocês, né? A gente falando de cultura africana, a gente continua falando de cultura africana porque o Egito é África, né? A gente já sabe disso. Então, na cultura africana, a religião, ela é muito forte, né? Na cultura e na arte africana, na vida social e política. A religião é muito forte. E sendo assim, na egípcia também, porque o Egito é África e a cultura, ela invade toda a vida egípcia. Ela vai interpretar, tudo que acontece no universo egípcio vai ser interpretado pela religião. Então, a questão da vida social, a vida política, o papel de cada classe social, vocês vão ver lá em história que as classes, né? Tem as classes fundamentais lá no Egito. Tudo isso é determinado pela religião. E ela vai orientar também toda a produção artística desse povo, certo? Então, a gente vai ver que além de crer em deuses que podem interferir na história humana, os egípcios também, eles acreditavam numa vida após a morte. E eles achavam que essa vida era mais importante do que a vida do presente, do que aquela vida que eles estavam, a vida terrena, a vida carnal. Então, eles tinham esse fundamento ideológico e também vai estar envolvido nessa arte egípcia, que é a glorificação dos deuses, vai tratar muito a questão do rei defunto, vai colocar ele como divindade, né? Para esperar uma próxima vida, porque eles acreditavam numa vida após a morte. Então, por esse motivo, a arte vai se desenvolver muito forte. Eles vão erguer vários tempos funerais, né? Ou os túmulos grandiosos lá das pirâmides, por exemplo, nós vamos falar disso. E eles vão mostrar muito essa questão religiosa dentro disso aí. E toda a arte é voltada para essa questão religiosa, da construção de túmulos, da construção de esculturas, tudo voltado para a questão religiosa. Isso vai permanecer por cerca de 3 mil anos. Então, dessa forma, apesar da permanência dos estilos que os egípcios desenvolveram, dessa forma grandiosa, a gente vai saber também que eles têm uma... No caso da arte, né? Desenvolve muito na questão da arte. Os egípcios também desenvolveram as ciências médicas, a matemática. Eles vão desenvolver muito na literatura. Então, o povo egípcio é um povo muito rico culturalmente. Então, é importante a gente conhecer sobre essa civilização. Certinho? A gente vai começar falando... Deixa eu mudar esse slide aqui que eu falei. Falei e não mudei o slide ainda, né? A gente vai falar um pouco sobre as civilizações egípcias. Eu coloquei os vales dos reis aqui, mas eu vou falar sobre a arquitetura, né? Vamos falar sobre a arquitetura egípcia. Que a arquitetura, já falei um monte de vezes, vou voltar a falar, né? É a mãe de todas as artes. Então, nós temos no Egito... Deixa eu voltar ali... Para vocês verem que é o meu slide. Isso aqui. Arquitetura. Aqui. Nós temos aqui a arquitetura. Aqui é o complexo arquitetônico de Gizé, né? Que a gente tem aqui. Nesse complexo arquitetônico de Gizé, nós temos a esfinge, nós temos várias pirâmides, nós temos três pirâmides específicas, tá? Ainda vou falar um pouco dessas pirâmides. Então, esse complexo no deserto de Gizé, são obras arquitetônicas e elas são as mais famosas obras arquitetônicas do Egito. A gente vai observar que elas foram construídas de acordo com a importância do rei, né? O rei daquele momento era que vai, do antigo império, né? É que foram os mandatários, eles se mandaram construir, segundo a história recente, né? Construir essas pirâmides. Vai construir esse complexo arquitetônico. Então, nós vamos ter lá o Keops, o Kefren e o Mikerinos. São as três principais pirâmides. Junto a essas pirâmides, eu falei pra vocês, nós vamos ter a esfinge, que é a mais conhecida do Egito, que ela vai representar o faraó Kefren, que é essa esfinge que vocês estão vendo aí. Aí a gente vai falar, né, que existe uma erosão, né, na questão dessa arquitetura. A erosão teria acabado com o nariz, com as feições dessa representação. O efeito do vento, as areias, o deserto. Então, ao longo dos séculos, ela vai colocar essa representação com um aspecto bastante enigmático, né, e um pouco misterioso. Não dá pra saber quando é que ela foi construída exatamente. Existem vários estudos e tal, mas quando ela começou e quando ela terminou, não tem uma precisão, tá? E também não tem certeza de que foi realmente as questões erosivas que vai danificar essa imagem, ou se foi na própria construção que ela se quebrou, né? Com os estudos, a gente vai descobrindo coisas novas todo dia, mas ainda não tem nos livros da escola essa questão das pirâmides do Egito, essa questão da erosiva, né? Então, o que a gente sabe é que ela foi construída nesse antigo império de Keops, que é Fren e Miquelinos, e que a esfinge é uma homenagem ao faraó que é Fren, certo? Então, essa esfinge, ela representa o corpo de um leão, isso tem todo um significado, né? O corpo do leão é a força. Ela tem a cabeça humana. A cabeça humana é a sabedoria, certo? E elas eram colocadas na alameda, nas grandes entradas do templo, a intenção é que elas afastassem os maus espíritos dali, certo? Então, a gente tem essa questão toda de conhecimento religioso para explicar a função dessa esfinge ali. Então, é o corpo do leão pela força e a cabeça humana pela sabedoria, certo? Então, é importante a gente saber sobre isso. Nós vamos ter algumas características da arquitetura egípcia, que é a questão da solidez, da durabilidade, o sentimento da eternidade e o aspecto misterioso, né? Ele é bem... a gente olha e a gente não tem uma precisão, como eu falei agora, né? A gente não sabe quando ela começou, quando ela terminou, se realmente essa quebra do nariz foi uma quebra causada, né? Essa erosão, essa danificação do nariz foi causada pela erosão ou pela quebra quando ela foi construída. Então, a gente não tem essa certeza. A questão da durabilidade está muito relacionada com a questão dos sentimentos de eternidade. Os egípcios, eles faziam coisas para a eternidade. Eles não faziam coisas para acabar agora, não. Tudo que eles faziam era para durar uma eternidade, tá certo? É muito importante a gente conhecer essas questões, né? O Egito, ele não considerava essa vida que a gente tem carnal como importante. Para eles, essa vida era ponteira. O importante era pós-mortem, né? Que lá era a vida eterna. Então, por esse motivo, eles construíam tantos... Os túmulos de tanta grandiosidade. Então, tem curiosidades, né? Que nos túmulos, as pessoas, quando elas morriam, Elas eram levadas com elas... Era levada com elas as coisas que elas mais gostavam. Porque eles acreditavam que na volta as pessoas iam ter o mesmo gosto, né? Elas iam ter uma vida muito parecida com a que elas tinham antes. Se os deuses permitissem que ela voltasse, ela teria uma vida muito próxima do que ela tinha antes. Então, ela levava... Era sepultado com ela algumas coisas que elas gostavam nessas câmeras ou câmara funerária, certo? Então, as pirâmides, elas tinham essa questão do funeral. Era para isso. Então, essa grandiosidade, de acordo com a grandiosidade do ser, né? Da pessoa, o túmulo também era grandioso. Tá bom? Então, como é as pirâmides? As pirâmides, elas têm essa base quadrangular, né? Elas são feitas de pedras. Acredito que as pedras pesavam duas toneladas, três toneladas. Cada pedra, né? Cada tijolinho desse. E elas vão ter dez metros de altura e largura. Para vocês verem a imensidão disso. E, além de serem lapidadas, né? A gente vê que ela... Hoje, a gente não vê o brilho das pirâmides. Mas os estudiosos falam que as pirâmides, elas eram lapidadas. Como a gente tem hoje as pedras de mármore da cozinha, né? Do banheiro. Eram as pedras das pirâmides. Elas eram lisas, muito... Eles falam, admiravelmente lapidadas. Então, na porta da frente dessa pirâmide, elas vão voltar-se para a estrela polar, né? Afim de que o seu influxo se concentrasse sobre a múmia, né? Então, o Sol, quando a estrela solar vai adentrar por essa pirâmide, essa luz vai chegar até a múmia. A múmia, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, o interior da pirâmide era um labirinto, né? Muito difícil de chegar. Apenas algumas pirâmides eram matematicamente construídas, tá? A arte era muito precisa para que a luz do Sol pudesse chegar. Então, tinha furos pequenos nessa pirâmide que vai permitir que a luz do Sol, em determinado momento, chegue até onde está a múmia. Hoje é que se descobriu, né? Com os cálculos matemáticos é que se descobriu que alguns furos que tinha da pirâmide de dentro para fora que permitia que a luz do Sol chegasse em determinada época do ano, de acordo com o calendário que eles queriam. A gente vê que dentro dessa pirâmide os faraós, as múmias dos faraós eram colocadas lá, junto com as suas máscaras mortuárias, né? De ouro, com muitas joias. Tudo que ele considerava de valor era guardado com ele ali nessa questão da eternidade. E o calcário branco, né? Um tipo de pedra, ele foi utilizado para revestir essa pirâmide, como eu falei para vocês. Foi destruído com o tempo, mas eu também acredito que foram as guerras, né? Durante as guerras, as invasões, foram retiradas essas pedras, porque eram pedras caríssimas e elas eram muito bem feitas, então, muito bem trabalhadas, elas foram retiradas desses locais para... Foram roubadas, na verdade, né? Então, a gente, é importante destacar que as construções comuns, eles utilizavam adobes. Adobes é um tijolo que é feito de barro, que é seco ao sol, vai secar ao sol. Adobes, na cidade interior, tem muito, né? Faz uma caixinha do tamanho de um tijolo, o tamanho que a pessoa quer, faz um barro molhado ali, um barro moldável, coloca nessa caixinha e coloca para construir no sol. Então, as construções do Egito antigo eram muito comuns a utilização dos adobes, certo? Hoje nós temos vários tipos de adobes, né? Iper-adobe, super-adobe, que é feito de outras formas, tá certo? Então, vamos adiantar um pouquinho? O vale... Peraí, deixa eu voltar ali. O vale dos reis e os vales das rainhas. É muito interessante isso, porque o vale dos reis, eles ficam situados, assim, a 600 quilômetros do sul do Cairo, né? Cairo é a capital do Egito. E aí também fica a margem do rio Nilo. E hoje ele é rodeado de várias escapas, de formações em grimes, né? As formações rochosas calcárias, porque o calcário é muito rico lá no Egito. E esse vale dos reis, ele é... Assim, parte da antiga cidade de Tebas, né? Ou de Luxor, ela foi o local onde foram sepultados quase todos os faraós desses períodos, dessas dinastias que eu falei com vocês há pouco. Eles, ali, eles vão se reunir, aproximadamente, essas dinastias entre 1500 a 1070 a.C., que foi aquilo que eu falei para vocês mais cedo sobre a questão histórica. Os artistas, né? E os pedreiros, eles cavavam e decoravam esses corredores do vale dos faraós, como vocês podem ver aqui. Deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu mudar a imagem aqui. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não coloquei o vale dos faraós inteiros, não. Eu vou falar deles mais adiante, tá? Depois eu falo sobre essa questão. Então, eles vão esculpir lá e vão mostrar algumas curiosidades sobre este... essa profissão dos artistas que era muito envolvida com a religião, né? Eles vão cavar corredores subterrâneos para que a vida após a morte desses reis, dessas rainhas, né? Vale dos reis, das rainhas, dos filhos e dos principais ministros fossem uma vida plena, né? Que eles tivessem muita mordomia após a morte. Então, chama-se vale dos reis, das rainhas, porque foram construídas para essas pessoas, né? Para os ministros importantes desse rei. E a maioria dessas câmeras, elas foram saqueadas na antiguidade por conta das questões de... pedras preciosas, ouro, enfim, tudo que tinha lá, elas acabaram sendo saqueadas, como eu falei com vocês, as pedras, né? De calcário trabalhado foram saqueadas. Então, após o reinado de Ramsés, no caso, Ramsés décimo primeiro, antes do Ramsés, muitos reis eram enterrados no Vale dos Reis e das Rainhas. depois do Ramsés, não vai ter mais essa questão. Então, este vale, ele vai começar a ser saqueado, vai começar a tirar as coisas que tem lá de interessante, porque o reinado de Ramsés foi um pouco complicado, né? Então, ele vai perder algumas guerras e aí, todo o ouro, toda a preciosidade desse vale vai ser saqueada por um outro momento da religião, tá? E depois a gente pode falar disso com mais clareza, em um outro momento, tá? Então, a gente vai olhar que o vale, esse vale, eles eram polidos, eles eram muito, brilhavam muito e foi assim durante centenas de anos, tá? Nenhuma tumba, ela vai sobreviver completamente sem ter sido saqueada. Então, a última tumba do Tutankhamun, que foi um farol jovem, ela também foi encontrada nesse vale e ela foi encontrada pelo pelo britânico, pelo arqueólogo britânico, já no século XX, 1922, e as maiores informações que a gente tem sobre Tutankhamun vem desse palácio dele, dessas coisas que foram colocadas junto do seu túmulo. Então, os adereços que ele tinha, os móveis, uma cadeira muito linda que foi enterrada, enterrada, não, né? Foi sepultada com ele lá. Então, a partida do estudo, né? Dessa urna do Tutankhamun é que nós vamos conhecer melhor sobre as questões dos faraós, do Vale dos Faraós, certo? Nós vamos ter... Eu acho que eu coloquei... Os templos egípcios, nós vamos falar um pouquinho sobre essa arte dos templos egípcios, que depois vocês vão fazer a questão da arte grega, né? Por que a gente está falando isso? A gente vai estudar na arte grega as colunas, mas se a gente vai estudar antes da arte grega, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Então, nós temos aqui as questões do templo e nós temos esses tipos de coluna que eu estou mostrando para vocês. As colunas, elas vão tratar de flores que existiam no Egito, as flores que eles consideravam muito, elas têm um significado muito importante. E as colunas, elas vão se dividir em três formatos interessantes, em três formas muito interessantes. E aí, essas formas nós vamos ver lá no capitel. Capitel é a cabeça da coluna, é a parte superior da coluna. Capitel chama cabeça, né? Quando a gente vai traduzir, é a cabeça. Então, esses templos, eles eram erguidos e suportados por colunas. Dessas colunas têm esses capitéis. Então, nós vamos ter lá esses capitéis aí, que é... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Ah, tá. Aqui, paliforme, latiforme, paliforme fechada e papiforme aberta. Então, cada uma vai ter um significado, tá? A palmiforme, que é a forma de palmeira, né? Palmiforme, quando a gente traduz, ela é flores da palmeira. Ela tem forma das flores da palmeira. A papiforme é as flores do papiros. Papiro é aquele material, aquela planta que foi feita os primeiros tipos de papéis, né? O papiro. Então, a papiforme, ela é... São flores... Ela lembra, né? A flor do papiro. Então, nós temos ela fechada e nós temos ela aberta. A lotiforme é a flor de lótus, né? A flor de lótus é muito importante para aquele povo. Para aquela região, a flor de lótus é muito importante. Então, a lotiforme, ela lembra a flor de lótus. Ela está retratando ali a flor de lótus. Tá certo? Então, as imagens aqui dos tempos, tá vendo? As colunas antiquíssimas, antiquíssimas mesmo, essas pedras, suportam pedras pesadíssimas. Toda trabalhada. Não é isso? Então, nós temos aí, depois que nós vamos ter a arquitetura, que foi o que eu mostrei para vocês agora, nós vamos ter a pintura. É muito interessante a pintura do Egito porque ela trata de uma decoração muito colorida, né? E a pintura, ela é um poderoso elemento que vai também ter essa ligação com as atitudes religiosas. Então, as características mais básicas e gerais da pintura egípcia é porque ela tem ausência de tridimensionalidade. ou seja, quando você olha para ela, você não tem noção de profundidade, né? Você vê ali que ela só tem altura e largura mesmo, né? Você olha para essa pintura e ela não tem profundidade, ela só tem, é tudo muito, pode dizer assim, chapado. Deixa eu mostrar essa outra aqui. Olha só. Não tem profundidade. Não tem lá atrás, tá entendendo? Tudo é muito aqui na frente, tudo é muito bidimensional mesmo. Olha só essa aqui. Então, isso são pinturas. Então, ela não tem nenhum resquício de profundidade, né? Não tem nada sobre a terceira dimensão. Tudo ela é bidimensional. E é interessante porque ela é colorida com a tinta muito lisa, né? E essa questão, ela não vai ter claro e escuro, né? Também porque o claro e escuro vai dar noção de profundidade. Então, ela não tem essa indicação de relevo, ela não tem indicação de claro e escuro. ela realmente, ela está nessa questão de bidimensionalidade. E nós vamos ter, principalmente nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a lei da frontalidade. Deixa eu ver aqui se é nessa. É, não olha para a frente. Então, essa lei da frontalidade, não, ali atrás. Então, não existe a figura olhando de frente. Não é isso? A gente olha, a gente não vai ver. Então, essa lei da frontalidade, então, a lei da frontalidade, ela determina que o tronco da pessoa, ele fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça e as pernas e os pés eram virados de perfil. Então, é muito interessante isso, a gente observar isso. Existe uma hierarquia na pintura egípcia que ela é representada pelo tamanho das pessoas. Ou seja, as pessoas com maior importância no reino, elas eram representadas maiores em relação às outras, independente se na realidade ela fosse ou não. Então, quer dizer, se na realidade ela fosse pequena, mas que no caso, no reino, ela tivesse uma importância, ela era muito maior do que as outras. Então, se você olhar uma pintura egípcia e ver a maior figura que tem lá, você vai saber que ela tem uma importância muito grande para o reino onde ela estava. Então, nessa ordem de grandeza vai ter o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. Então, as figuras femininas, elas eram que estavam sempre de ocre, enquanto as masculinas, elas vão ser pintadas em vermelho. São observações bem importantes para vocês terem quando fizerem exercícios sobre a arte egípcia, está certo? Sobre essas questões de tamanho, questão de perfil, frontalidade e questão das cores. Então, os egípcios, eles desenvolveram essa pintura, muita gente não acreditava que era tudo colorido e, de repente, começam a fazer pesquisa e descobre-se que tudo é muito colorido. Certo? Então, nós vamos falar um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, sobre a questão da escultura. Deixa eu passar aqui, já mostrei isso para vocês, isso aqui também, e escultura. Olha como é rica a escultura egípcia. Eu quero que vocês observem muito essa escultura que está com três personagens, porque essa é uma das maiores referências para a arte grega, que nós vamos ver nas próximas aulas. No caso da escultura grega, além dos capitéis da arte egípcia, nós também vamos conhecer um pouco sobre este movimento da arte egípcia, esse pé à frente, essa firmeza na escultura. Então, nós vamos ver muito isso na arte grega. Por esse motivo, eu quis trazer para vocês observarem melhor essa questão. Então, os escultores egípcios, eles representavam os faraós e os deuses em posição serena, sempre de frente, sem demonstrar nenhuma emoção, sempre firmes ali. Eles pretendiam com essa representação, eles queriam traduzir na pedra uma ilusão de imortalidade. Então, com esse objetivo, eles ainda enxergavam que a questão da proporção do corpo humano, dando essa figura uma impressão de força, de majestade. Quando eles escupiam, eles faziam isso, eles representavam dessa forma. Essa questão da ilusão de firmeza, de imortalidade, tem muito a ver com essa questão do Egito eterno, do Egito fazer tudo para a eternidade. Então, nas esculturas, nós também vamos ter esculturas de baixo relevo, escultura de baixo relevo, é aquela escultura que ela, tipo essa da parede, deixa eu ver se eu tenho aqui, escultura de baixo relevo, não, não, acho que eu não tenho aqui, tem aqui na parede, essa de baixo relevo, ah, está aqui, essa aqui é de baixo relevo. Essas esculturas de baixo relevo é aquela escultura que é feita na pedra, ou, no caso do Egito, é na pedra mesmo, e essa escultura, ela não é solta, ela não tem tridimensionalidade completa, então, elas vão ser pintadas sempre com essa expressão de qualidade superior, quando eles retratavam os faraós, os reis. Então, os artistas, nesses seus trabalhos, eles vão colocar essa qualidade superior nessas figuras que retratavam esses reis, esses faraós, esses sacerdotes. Então, é muito interessante que nessas esculturas de baixo relevo, elas vão recobrir algumas colunas, algumas paredes, como é aquela que eu mostrei para vocês, e aí, vai dar esse encanto todo especial às construções egípcias. A gente vai ter alguns hierogrifos, hierogrifos eram os transcritos, muitos deles, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, eram feitos, confeccionados em baixo relevo. Deixa eu mostrar aqui esses hierogrifos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só essas esculturas. É bom vocês lembrarem que lá na Grécia, a perfeição dessas esculturas é esse abraço dessas duas pessoas e essa firmeza, esse pé firme, essa mão firme, muito interessante a gente observar isso. Aí, essas aqui que eu estou falando, que é feita na parede, na pedra, esse relevo, essa aqui na parede que a gente vai falar sobre esses hierogrifos agora. Há essas esculturas feitas em ouro, de uma deusa, olha que lindo, também feita em ouro, uma... linda e maravilhosa. Também ainda esculturas egípcias. Aqui, os hierogrifos que eram feitos em baixo relevo, eles eram incisões na pedra, eles vão fazer esse desenho nas pedras e cada figura dessas representa uma frase, representa alguma coisa e é interessante porque tem sons, os hierogrifos eles representam sons também. Então, eu não sei tradução, está certo? Quem tiver interesse pode buscar, é até bom que trazem depois para a gente, mas o que vem a ser hierogrifos, então esses hierogrifos eles foram um tipo de escrita que os egípcios utilizavam para comunicar, para escrever algumas leis, algumas questões religiosas e eles foram recifrados pelo arqueólogo francês. Ele vai lá, em 1822, ele vai começar a observar e ele vai descobrir o significado dessas pedras, do que está escrito nessas pedras e aí ele a primeira pedra foi descoberta no delta do Nilo e eles foram decifrados segundo a interpretação europeia e hoje a gente usa muito essa questão, a gente bebe nessa fonte, nesses emojis que a gente usa para colocar algumas carinhas, alguns sentimentos, a gente buscou na criação desses emojis, nesses hierogrifos, certo? Então nós vamos falar, aí deixa eu mostrar mais uns hierogrifos aqui, isso aqui, tem uma história sendo contada nessas imagens, né? Tem história sendo contada aí. Olha essa, aquela deusa que eu mostrei para vocês na escultura também representada na pintura. Então nós vamos falar agora sobre a mumificação, né? A gente tem a mumificação, ah, não é arte não, professora, e o pior que é, viu? Criatividade, toda criatividade é arte, o que eles usam são técnicas e técnica é arte, tá? Então, existem algumas etapas para a mumificação. O que é que é essa mumificação? Mumificação, eles vão pegar o corpo, porque eles acreditavam uma vida após a morte e eles vão embalsamar esse corpo e eles vão colocar algumas coisas nesse corpo que vai permitir que esse corpo não se perca isso. então eles vão embalsamar, eles vão retirar a parte do corpo, eles vão tirar o cérebro, vão retirar, vão colocar lá dentro, eles vão embalsamar usando, retirando esses órgãos que eram vitais, né? Intestino, e vão substituir por ervas, né? Por preparados, né? Eles vão preparar algumas coisas com ervas e vão colocar nessas cavidades o corpo, são resinas aromáticas, são perfumes e tal, e eles vão deixar ali que vai manter o corpo conservado até a reencarnação, assim eles acreditam. Então a gente tem essas etapas da mumificação, né? Que é a retirada do órgão, a colocação desses elementos que eu falei pra vocês, que vai manter o corpo intacto, preservado, aí eles vão fazer algumas incisões, né? Vai mergulhar o corpo num tanque de nitrato com potássio, pra esse corpo ficar banhado lá e não ter problema. E após 40 dias é que o corpo vai ser enrolado, né? Numa bandagem lá de algodão e tal, e vai com betume e outras coisas, e vai ser impermeabilizado e vai ser guardado lá nas sumbas, tá certo? Então são essas etapas, são curiosidades que a gente tem deste tratamento de mumificação. Aqui eu tô trazendo pra vocês, se vocês tiverem curiosidade podem pesquisar também. E aí nós temos o grande tempo do Ramsés, né? Nós vamos falar de arquitetura, e aí nós temos esse grande tempo do Ramsés, que é um templo muito importante, o Ramsés foi um grande faraó, né? Ele, o Ramsés segundo, tá? Gente, nós falamos lá do Ramsés décimo primeiro, esse é o segundo que teve um faraônico, né? Um faraó faraônico, então teve esse Ramsés e ele vai modificar muito as questões do egípcio. Então nós temos grandes construções neste período, neste período, certo? É realmente uma obra faraônica, tá certo? Então, foi, a Unesco foi lá trabalhar pra poder ver o que tinha nesse templo, e foi um gasto muito grande que os países colocaram para poder descobrir o que que tinha nesse tempo, foram mais de 40 milhões de dólares naquele período de 1964, eu acho, e eles vão remover pedras, vão fazer, olhar as estátuas que tem lá, são mais de 65 metros acima da posição original, e por aí vai, vai ter muita coisa, é muita coisa que tem nesse tempo que eu quero mostrar pra vocês as imagens. Cadê as imagens? Olha só. Então, eu coloquei essa imagem com pessoas pra vocês verem a grandiosidade desse tempo, olha o tamanho dele, eu coloquei pessoas aqui embaixo, e vocês olhem o tamanho desse tempo, e lá dentro tem coisas incríveis, coisas incríveis, certo? Então, houve um trabalho muito grande da Unesco para poder descobrir esse tempo, porque ele estava cobertado por conta do tempo, então, no ano de 64, os arqueolos começaram a remover a pedra, a transferir algumas coisas que tinham lá dentro pra outro lugar, pra vocês imaginarem, tem estátua aí que tem 61 metros de altura, então, são coisas enormes mesmo, bem grandes, tá certo? Então, esse templo, ele foi escravado na montanha de pedra, gente, então, foi tudo, esse faraós da porta aí, desse período aí, que vocês estão vendo, tem 20 metros de altura, e tudo esculpido na pedra, então, esse templo, ele é um patrimônio muito valioso, né, então, ele quis homenagear não só o faraó Ramsés, mas todos os faraós do Egito, até aquela época, tá certo? Então, nós também temos a respeito da grandiosidade, nós vamos ter aqui Keops, Keops é a maior pirâmide, né, lá do complexo de Gissé, é a maior pirâmide, e aí, tem uma curiosidade de Keops, é que ela tinha 146 metros de altura, né, ela equivale a um prédio de 48 andares, e aí, se vocês não sabem, é uma curiosidade, que do espaço, né, o satélite que está no espaço, consegue ver as pirâmides do Egito, consegue ver Keops, então, das construções humanas, eu acho que há uma hidrelétrica do Brasil, que é Itaipu, uma hidrelétrica da China, e as pirâmides do Egito, que podem ser vistas no espaço, né, são essas três construções, não sei se tem outras novas agora, mas até um tempo atrás, eram essas construções, imagina a altura de Keops, um prédio de 48 andares, então, ela, é, vai ter, essa questão da corrosão do tempo, corrosão, erosão, né, do tempo, e que ela vai diminuindo um pouco, tem as poluições que vêm de vários lugares, e que vai corroendo, e aí ela está mais ou menos nove metros abaixo do que ela era antes, tá certo? Então, mas, não sei muito precisar disso, mas é muito interessante que Keops foi construída com mais de dois milhões de blocos de pedra, e com mais de cem mil trabalhadores, e ela demorou, segundo algumas histórias, demorou vinte anos para ficar pronta, e ninguém tem certeza, tá gente, porque as pedras são enormes, pesadíssimas, e como é que essas pedras chegaram, então, existe uma importância, a gente precisa conhecer melhor a história para podermos estudar mais profundamente, porque, como eu falei para vocês no passado, o Egito é um Egito negro, né, e que a história tentou suplantar o que os negros faziam, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque nós já falamos sobre isso, então, eu quero mostrar para vocês essas pinceladas da arte egípcia, eu acho uma das artes antigas mais incríveis, tá certo? Então, é isso, nossa aula termina por aqui, eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente, e eu vou deixar a aula gravada lá, pelos motivos que eu já falei, e falo com vocês logo mais, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, apreciem a aula e façam pesquisas se vocês acharem necessário, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.